MÚSICA 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 Não tirou o pau de ninguém, não sei. Isso aí já é com pitanguinha, outra coisa, para o corpo fazer o perato. Não, é o nome do filme, que é Enfiei o Pau na Gata. É a história de um rapaz, né, que o salva-vida, né, a menina estava morrendo afogada. Uma menina muito bonitinha, família, garota, com aquele filho dental, aquelas duas polvas de fora. E aí, aquele peitão grande, ela começou a gritar. Ah, afogada! Ah, afogada! Aí o salva-vida começou a olhar aqui, né, o salva-vida, também um morenão bonito, entendeu? Com um posto de salvamento daqui. Aí daqui a pouco veio o peixe-espada e veio, 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 entrou por trás dela. Aí o coisa falou assim, o salva-vida, segura aqui na corda, aí ela configurou. Aí ele disse, agora vem, ele vem segurando assim, ela vem segurando lá e ele... Aí, né, tá gostando? Ah, estou adorando, mas estou com muita pena da gata. E a sociedade protetora dos animais, dona Chupeta, não se preocupa. Ah, não, coitado, imagina, se a sociedade protetora dos animais se importasse com alguma coisa, os viados estavam todos aí, cheios de sarro e tudo. Não adianta, hein, que a pedidinha morreu. Não, 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 não. Aí a moda falou assim, olha, muito obrigado por você ter salvado a minha vida. Aí o salva-vida falou assim, obrigado não, vai tirando o cordãozinho aí. O cordãozinho tá com o problema de fio dental aí. Aí tirou isso. Aí ela disse, então, então tá, aí ela tirou o fio dental, sabe? Aí ele falou assim, agora pega aqui. Aí eu disse, não, pega você onde? Aí, mas onde é que é a Sibélia? Eu não sei onde é a Sibélia, fica perto do Ceará, essas coisas ou não, né? Não, dona Chupeta, não. Fica no Rússia, dona Chupeta. No Fussa? Não, dona Chupeta, Rússia. E aí a sua mulher também tá em greve, ou babacófi? É, dona Chupeta, ela está em greve. Não sei porquê, dona Chupeta, não entendo esta mulher. Quer dizer que quando eu tô chegando lá não vai ter a cena do... Não, não. Fica, meu bem, abre aqui, doutor. Não vai ter bondinho na estação, não vai ter. É, dona Chupeta, são as influências. É este Lula novamente, é este Lula. Deixa a Lula falar, eu acho que o senhor babacófi vai fazer o seguinte, já que tá toda em greve lá na rua, se sua mulher também trancou a porteira, né? Aquela coisa. Ela sabe que você quiser aproveitar e, entendeu? E vim aqui preocupar com o Lula que tá lá, preocupa com a Lula aqui. Também tem uma Lula, sabe o que é? Também tem uma barbe, rome, o que é lá. Então vai, bate um alô, alô. Não quer não, pê o pau na gata, quem não? É, dona Chupeta, eu prefiro reler o meu livro Perestroika. Ah, é, então, pois é, eu tenho a Perestroika também aqui. Tem duas páginas, do lado esquerdo e do lado direito. Na data, tá lendo, até direitinho, vê pelo índice, ali no meio, tá tudo. Já vamos combinar isso aqui, então? Ah, dona Chupeta, não, muito obrigado. Prefiro ficar aqui mesmo no cabaret. Tá bom, então vou trazer um prato pra você comer. Um pratinho bem, bem gostoso, bem quentinho pra você, tá bom? E qual será o prato, dona Chupeta? É, é um chá, não é nem um prato, é um chá, é um chá italiano. É, é um chá de Minha África. Muito obrigado.